E aí Muito boa tarde, 6 horas 30 minutos, aumenta o volume da tua televisão Que o radar desta quinta-feira está entrando no ar, nesse dia 26 No programa de hoje, a gente confere no nosso quadro Radar apresenta o som da banda Vespas Mandarinas E ao vivo, aqui no palco do radar, o som da Divina Vox Vamos de música ao vivo para começar o radar desta quinta-feira Vespas Mandarinas Eu não sou mais vítima e nem o vilão Não penso mais com o meu coração Ninguém tá gozador, ainda vem a calmaria E pra te dar descoita, amanhã é outro dia Não estou mais nem aí E as mágoas já esqueci Nada mais importa nem se a rima for ruim Não te amo Nem odeio Apenas estou alheio E no final eu sou tudo que eu tenho Sozinho, mais que sozinho Mais dono do ar que eu respiro Eu pego uma estrada vazia e me vou Sem plano, sem rota e seja o meu Meu retrovisor agora está todo embaçado Vou lhe pôr no seu lugar Que é o meu passado Não estou mais nem aí E as mágoas já esqueci Nada mais importa nem se a rima for ruim Não te amo Nem odeio Apenas estou alheio E no final eu sou tudo que eu tenho E no final eu sou tudo que eu tenho Legal, banda Divina Vox no radar dessa quinta-feira Jefferson, muito boa tarde Muito bom receber vocês aqui Já estiveram no radar alguns anos atrás Sim, em 2011 se eu não estou enganado Mas com uma formação diferente É, a gente era Power Trio Agora somos um quarteto E tem mais um Will na guitarra Ele entrou em 2012 E o nosso novo baixista, o Igor Monteiro Olha, que legal, cara E o Will vocês conheceram através do gosto pelo Pink Floyd, cara? Ou o David Gilmour só? David Gilmour solo ou o Pink Floyd? Os dois, os dois A gente já se conhecia assim Mas a gente tinha um gosto musical meio diferente E aí eu estava vendo assim Estava no Facebook Ele compartilhou alguma coisa do David Gilmour Ele está nessa vibe assim Eu convidei ele para tocar com a gente E por falar em David Gilmour, se é para falar do cara O cara tem muita história, né? Não só no Pink Floyd Engenheiro de som, produz música Com certeza, para mim é um dos maiores gênios de todos os tempos Chega mais aqui, por favor Não, o trabalho solo dele é sensacional também É, e cara, já fui engenheiro de som do Paul McCartney Do Ringo Starr também Sim, não É uma influência direta Absurdo Cara, e vocês lançaram o videoclipe há pouco tempo Como é que está o trabalho de vocês? Cara, está bem legal A gente lançou há dois meses atrás O vídeo de Amor ao Tune Que foi dirigida pelo Edson Gandolf E está bem legal assim Está gerando bastante elogio assim Bem legal Está ajudando bastante a banda a divulgar O nosso trabalho Cara, esse vídeo Tem meio que tirando uma onda A historinha do vídeo, né? Quem é que fez o roteiro? Foi ideia de vocês mesmo? Como é que foi? Foi mais ou menos em conjunto assim Que a gente bolou o roteiro E é uma sátira, né? É meio inspirado naqueles videoclipes do Foo Fighters Mas é uma sátira a nossa dependência tecnológica de hoje em dia A dependência dos softwares de gravação e tal E fala sobre isso assim Mas o tom bem humorado não é uma crítica em si Porque é uma realidade 100% das bandas Mas acabaram usando o autotune brincando Para quem não sabe o autotune é um efeito Que pode servir como um efeito Mas também ajuda a afinar a voz Para aqueles que não sabem Eu acho que o software está aí para usar com inteligência Não para mascarar um pseudo-talento da banda Mas se tu usa com inteligência é válido Legal, cara E por falar no som de vocês Dá para ver que as guidas estão bem trabalhadas aí E vocês estão bem abertos também para novas tecnologias Não só se falando do autotune Mas talvez a aproximação com o Educar Que produziu o trabalho de vocês Porque você tem trabalhado efeitos aí na música de vocês, né? É, ele ajudou muito Ele fez programação Ele fez teclados nas músicas Ajudou nos arranjos E foi justamente essa a ideia De chamar ele para produzir Para criar um trabalho um pouco mais ousado Um pouco mais do que a gente estava acostumado antes Que era um rock mais tradicional Talvez Agora esse segundo trabalho está completamente diferente do primeiro E era essa a ideia que a gente tinha De fazer algo diferente Legal, vamos curtir mais um som de vocês Daqui a pouquinho a gente bate mais um papo Vamos lá O que a gente ouve agora aqui no radar Paraíso é logo ali Faz parte do EP de vocês Faz parte do nosso novo EP Vamos de som então Beleza Abra as janelas no quarto A partir de hoje Tudo vai ser diferente Fim de seu mais novo quadro Suas flores favoritas E se reinvente O paraíso é logo ali O paraíso é logo ali Basta estar louco para perceber Que o paraíso é logo ali O paraíso é logo ali Basta estar louco para perceber 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 Eu decidi vou acreditar E me banhar pelo farol Que imana a ilusão Não sei qual vai ser meu rumo Não está escrito nas estrelas Basta estar louco para perceber Basta estar louco para perceber O paraíso é logo ali Basta estar louco para perceber O paraíso é logo ali Basta estar louco para perceber Basta estar louco para perceber Basta estar louco para perceber Oh, oh, oh Oh, oh, oh O paraíso é o nosso ali Basta estar louco pra perceber Que o paraíso é o nosso ali Basta estar louco pra perceber Que o paraíso é o nosso ali Basta estar louco pra perceber O sábado vai ser de muita música pelo Estado Amanhã, a banda Dedo de Dama faz show em Novo Hamburgo, no Bar Incomum Quem estiver no litoral gaúcho pode curtir o som do skank na Praça Sapte, em Torres O show é gratuito Em Santa Maria, a noite é de Celtic Punk com a Lugue, no Boteco do Rosário Em Porto Alegre, os jovens da comunidade do bairro Partenon promovem a segunda edição do Sábado Cultural na rua Padre Mascarenhas O evento apresenta diversas atividades como afrocine e oficinas de rap e de turbante Na Vila Flores, a Escola Convexo realiza o segundo Carna Rock, com a participação da banda Rock de Calcinha No fim da tarde, os guris da Quissá Se Fosse prometem umas serenatas avessas Eles vão tocar da sacada pra rua do Solar Palmeiro E quem quiser curtir música em cinema pode conferir a nona edição da Mostra Cinebar Com a exibição do curta-metragem Edge, no ateliê subterrânea E de São Paulo vem o som da Vespas Mandarinas Banda que a gente conhece agora no Radar Apresenta Confere aí Eles cantam sobre a raiva, o amor e a sobrevivência em meio ao caos urbano A capital paulista é o berço e a inspiração da banda Vespas Mandarinas Formado em 2009, o grupo é composto por Tadeu Meneghini, Chuck Hipólito, Andréa Dea e Flávio Guarnieri Dois deles também integraram a banda curitibana de punk rock Sugar Cane, um dos grupos musicais mais influentes do Paraná A Vespas Mandarinas tem como foco a simplicidade de acordes e a qualidade das letras Para isso, os músicos buscam inspiração no hardcore e no rock brasileiro dos anos 80 Em bandas como Ira, Titãs e Engenheiros do Havaí Em 2013, a banda lançou o seu primeiro álbum, Animal Nacional Um dos destaques do álbum é uma versão da música No Sei Que É Ser Comigo Dos uruguaios do grupo El Quarteto de Nos, que teve o videoclipe gravado em São Paulo Já aprendi a fingir meu sorriso, já fui sincero e já tive juízo A produção tem 12 faixas e contou com participações especiais Como a da Alberto Rabelo Filho, da banda Judas E Arnaldo Antunes, ex-titãs Duas das faixas já tem videoclipe Santa Sampa e Cobra de Vidro Animal Nacional também rendeu indicação ao Grêmio Latino de 2013 Na categoria Melhor Álbum de Rock Brasileiro A Santo Amaro Das rodovias As marginais Sigo um cortejo agorento Como uma procissão Nada me resta de concreto Além da solidão Sobre cimento Sobre cimento Sobre cimento Nem um som Um movimento Só um silêncio Só um silêncio Verde ideais E no radar dessa quinta-feira A gente está recebendo a banda A banda Divina Box Continuar o papo aqui com a rapaziada Cara, vocês já estiveram fazendo shows aí pelo Brasil Como é que funciona fora a parte de vocês ensaiarem as músicas De composição Como é que vocês lidam com essa parte de marcar shows Vocês têm um produtor Vocês mesmos se produzem A gente sempre foi do it yourself Assim, total Eu, normalmente era eu que ligava Que entrava em contato com as casas Com os produtores Sempre marcando Assim, mas agora a gente vai ter a ajuda De uma amiga Que vai passar a nos ajudar Assim, mas é sempre Sempre no espírito do it yourself Assim, fazendo tudo A nossa maneira Cara, aquele quinto integrante ali Tem como mostrar Aí, João Esse quinto integrante aqui O mascote outro dia A gente teve com a banda Baby Buddas aqui Que eles estavam com o Mini Ronivon E esse mascote aí, cara Tem acompanhado vocês desde quando aí, Jefferson? Coisa do nosso batera, louco Não, isso aqui é só pra ficar não tão sisudo o setup Pra dar uma divertida aqui no set E dar sorte Legal, cara E Jefferson Próximos shows da banda Onde o pessoal pode conferir as composições de vocês? A gente marcou uma data agora em abril No Divina Comédia Que é no dia 17 de abril Que a gente vai dar uma parada em março agora Que a gente quer gravar o nosso segundo clipe Nosso segundo clipe agora a gente vai gravar Provavelmente da música O Paraíso logo ali Mas dia 17 de abril já temos show marcado no Divina Comédia Tá todo mundo convidado Qualquer coisa, acessa a nossa agenda lá no nosso site Vai tá tudo lá Legal, cara Quero agradecer a presente de vocês no Radar A gente que agradece sempre o prazer Muito obrigado pelo espaço Que é maravilhoso aqui pras bandas gaúchas Beleza, vamos curtir mais o som que a gente ouve agora aqui Agora é a longo prazo Vamos de som então ao vivo O que eu quero Quero agora Já não aguento Tanta demora A longo prazo Tudo abstrato Quero concreto O que é certo Na janetia Tenho mais pressa E menos tempo Para promessas Os dias passam E não me dou conta Deu o que eu quero Sem mais delongas Eu vou Eu vou Eu vou Com sede a parte Eu vou Eu vou Eu vou É vida ou morte Eu vou Eu vou Eu vou Viver cada momento Com tensão Eu quero Eu quero Eu quero A qualquer preço Eu quero Eu quero Eu quero De qualquer jeito Eu quero Eu quero Eu quero Que você cante o chufre Esse refrão A espera acabou A espera acabou A espera acabou A espera acabou Te amo Te amo tanto Isso é verdade Nós temos braço De validade Ninguém tem culpa Se tudo acaba Um belo dia Logo é madrugada Eu quero Tudo agora Colocar meus sonhos Em um mar de rosas Venha comigo Não se atrase Hoje é eterno Amanhã Quem sabe Eu vou Eu vou Eu vou Que sem a parte Eu vou Eu vou Eu vou É vida ou morte Eu vou Eu vou Eu vou Viver cada momento Com tensão Eu quero Eu quero Eu quero A qualquer preço Eu quero Eu quero Eu quero De qualquer jeito Eu quero Eu quero Eu quero Que você cante o chufre Esse refrão A espera acabou A espera acabou Eu quero Eu quero A espera acabou Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.